E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, estou aqui pra anunciar minha volta, tá rapaziada? Como assim minha volta? Bom galera, pra quem não sabe o DN tá muito off do canal, entre aspas, né? E agora o DN tá voltando com tudo, mano, com tudo, com tudo Então galera, já chega deixando o like, já se inscreve aí no canal, que é muito importante pra tá ajudando o DNX, beleza? Bom rapaziada, hoje é um vídeo muito legal que eu decidi mostrar pra vocês de um jeito pra você treinar a sua mira do CSGO, pra você evoluir dentro do CSGO Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, tá rapaziada? Sem pular, que é muito importante, tá? E comenta também o número de 1 a 200, porque se caso esse vídeo bater 200 likes, eu vou tentar fazer um sorteio de uma K47 Elite Builder, beleza rapaziada? Então se você quiser participar, é só se deixar o like, se inscrever no canal e comentar algo interessante sobre o vídeo, beleza? Bom rapaziada, vamos lá então Estamos aqui com um programinha aberto aqui, que eu vou deixar tudo na descrição ou nos comentários pra vocês, beleza rapaziada? Que é o seguinte, esse programa é basicamente um jogo pra você treinando a sua mira E aqui tem vários jogos, como você pode ver aqui Apex Legend, tem aqui Battleion 1944, Call of Duty Arzoni, o Quant Strike Voo, que é o que a gente tá querendo, né? Tem o Escape from Take, o Fortnite, pra você treinar o Fortnite, se você joga Fortnite Valorant, o Rainbow Six, um PUBG, né? Mas o que a gente tá interessado? Primeiro você tem que fazer um cadastro, tá rapaziada? No aplicativo Depois que você fazer o cadastro, você vai ter essa aba aqui de treino, beleza? E aqui você pode ver que tem vários treinos levels, tá vendo? É... Tile Freezing, né? Tem vários modosinhos, você pode testar o zumbi, os zumbis viram pra cima de você, tá ligado? As bolinhas pulando, mano, tem vários treinos, eu vou fazer alguns treinos aqui com vocês hoje pra vocês verem como é que é, entendeu? E galera, isso ajuda bastante, tá rapaziada? Pra você que quer iniciar no CSGO, pra você que já é profissional, pra você que já é um cara bom, entendeu? Você vem aqui, Kick Play, tá rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês este aqui, tá? Você pode escolher entre o modo fácil, médio e hard, tá? Eu vou tentar iniciar no fácil, né? Porque você tá ligado, a gente não precisa ficar mostrando nossas habilidades a todos os momentos, né mano? Então você... Tá, vamos configurar o nosso CSGO, mouse sensitive. Cara, eu jogo com dois de sensibilidade, mano. Dois, nem isso, cara. Eu jogo com dois pontos alguma coisa, um ponto novento... Vem lá, rapaziada. Ó, agora sim, agora já tá mais frenético, tá vendo rapaziada? Ó, é assim que a gente vai treinando, tá ligado galera? Se vocês fazerem isso todo dia, mano, suas miras vão ficar, mano, igual de profissional, tá ligado? Porque, tipo assim, você tá ligado que aqui você tá treinando a sua memória, tá? Pra você acertar um objeto. Por exemplo, então, quando você estiver no CS, quando você estiver jogando no CS, você vai ficar pensando. O objeto que eu tenho que acertar é o que? A cabeça do inimigo. E automaticamente, vocês vão ficando melhor. Aqui ó, tá vendo galera? Agora eu já peguei Platinum. Vocês podem ver que agora eu já peguei Platinum. Aqui eu já fiz um treino melhor. Já peguei no médio. Agora eu vou testar isso aqui, galera, com vocês. Vou tentar no fácil, né? Pra começar, só pra ver como é que é aqui. Esse aqui é mais complicado, hein? Esse aqui é mais complicado, hein? Esse aqui é mais complicado. E é só tapzinho, tá, guys? Não é bom demais, tá? Isso aqui, esse aqui... Opa, 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 opa. A gente tem que falar, mas a gente não pode perder o foco. Olha essa bolinha amarela, mano. Essa bolinha amarela, ela é... Ela é terrível, cara. Ela é terrível. E vai. Opa, 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 opa. Nossa, mano, é difícil, galera. Pode até parecer que é fácil, mas é difícil demais, mano. Boa. Boa, boa. Galera, comentem aí também se vocês usam algum tipo de treino pra sua mira. Se você tem algum mapa, tá ligado? Se você costuma treinar, entendeu? Porque aqui, galera, aqui a gente não tá treinando só a mira mais. Não, não. Opa. Deixei uma passar, hein, galera. Você pode deixar uma passar. Aqui a gente não tá usando só a mira. A gente tá usando a base da movimentation também, né, guys? Amarelinha já saiu. Ó, agora amarelinha tá ficando mais frenética. Pronto, boa. Eu acho que eu fui ruim, tá, guys? Eu acho que eu fui ruim. Foi gold. Não foi bom, mas, né, véi? É assim, foi mais ou menos, né, rapaziada? Mais ou menos. Esse do survival, a gente treina um pouco da movimentação também, tá, rapaziada? Ó, a gente vai andando. Pra trocar, a gente pode pegar o E aqui. Legal, cara, legal. E é legal, tá, mano? É um joguinho legal pra... Além de você tá treinando, ó. Aqui é outra, aqui é outra. Ó, tá vendo? A gente lá vai, mano. A gente lá vai. Aqui é do zumbi. Zumbi ali, ó. O que é outra é mais forte que isso aqui, mano. Tá doido. Aqui você pode treinar spray, mano. Eu não sei se o spray é igual. Eu não sei se o spray é igual. Ai. Boa. Ah, beleza. É que nem uma onda. Mano, esse negócio aqui é topzinho demais, cara. Não é essa daqui? É mais forte. Nossa, mano. É muito bom esse aqui, véi. Toma. 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 Esse aqui é bom, galera. Mas, assim... Opa. Acabou a bala, mano. Tem que ficar ligeiro, véi. Eu acho que se eles encostar na gente, a gente morre, mano. Olha aí. Tá vendo, galera? Esse aqui você vai treinando. Olha aqui, cara. Aqui, véi. Esse aqui você vai treinando, rapaziada. Esse eu gostei, cara. Vou mentir pra vocês, não. Que eu gostei desse aqui, ó. Agora é onda 4, hein, rapaziada. Onda 4. Gostei, cara. Vou mentir pra vocês, véi. Fora que esse aqui não mata de primeira, né, mano? Aí você tem que ficar ligeiro. Sempre tentando acertar a mira, tá, galera? A mira não. A cabeça, tá? Sempre tentando acertar a cabeça. Tem uns aqui que é mais rápido, né, mano? Ó. Tem uns aqui que é mais rápido, mano. Tem que ficar ligeiro, ó. Ó o rapidão aqui, ó. Ó aí, ó aí. Ó aí. Caramba, mano. Isso dá medo, véi. Acabou, acabou. Ah, eu morri? Ah, mano, eu morri, véi. Eu fui ruim, né, galera? Eu fui ruim? Eu morri? O que que aconteceu? Mano, eu vou ter que jogar mais uma vez só, véi. Pelo menos mais uma vez. Eu não tô entendendo isso aqui, véi. Eu não tô entendendo. Eu fui tão ruim assim, cara. Eu fui bem. Eu não fui não, véi. Eu só tava dando que é outra, mano. Eu só tava dando que é outra. Ó, o que que é isso aqui? Quando você aperta shift, fica mexendo na mão, mano. Por quê, véi? É porque, tipo, ué, não entendi por que que fica assim, véi. Deixa eu dar o primeiro tiro aqui pra começar as ondas, né? Beleza. Vou tentar sempre acertar na cabeça, galera. Porque isso aqui fica na sua cabeça, entendeu, mano? Porque você tem que acertar na cabeça, mano. Aí, automaticamente, você já vai ficando mais ligeiro, tá? Tem que ser rápido, rapaziada. Agora eu entendi. Você tem que ser rápido no gatilho, mano. Quanto mais rápido você acabar... Mais rápido você tem, tipo, o score, né, mano? E, tipo, eu acho que você não pode deixar os caras encostar no C também, véi. Ah, entendeu! Ah, entendeu! Não pode deixar... Não pode deixar ele destruir aqui, véi. Ai! Caralho, mano! Que susto, véi! Sai, dixão! Caraca, mano. Esse negócio é top, viado. Não pode deixar ele destruir, rapaziada. Não pode deixar ele destruir isso aqui, véi. Bom, morreu. Boa! Ó, mano. Que top, véi. É top, mas mesmo assim... Vamos recarregar, né? Pegar o time. Eu espero que agora eu fique melhor, né, mano? Ai, recarrega, véi, véi, véi. Não pode deixar esses caras... Opa! Ficou difícil, cara. Ficou difícil, véi. Boa! Passamos, passamos. Gostei, ó, véi. Gostei, cara. Eu vou mentir, não. O trem é top, véi. Tem maldade mesmo, o trem é da hora, rapaziada, ó. Vambora. Boa. Oi! Que é outra? 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 Ai, caramba. Acabou a bala, acabou a bala. Acabou a bala, acabou a bala. Eu tô querendo matar o cara lá de trás, véi. Que ele tá... Ai, ele tá destruindo o meu negócio, véi. Pô. Sai. Toma. Morre, mano. Não, véi. Esse é o cara de bala, tinha que ser infinita, véi. Será que tem como configurar pra pôr infinita? Se pôr infinita, vai ficar bom, galera. Vai ficar bom, mano. Vai ficar bom, véi. Gostei, pai. Mano, você treina muito. É divertido, tá, rapaziada? Você treina, é divertido. Ah, mano. Destruiu o meu negócio, rapaziada. Destruiu. Ó, mas eu fui silver. Eu aumentei 103% da última vez que eu joguei. Então, eu já tô melhor, né? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Caso vocês gostaram, deixa o likezão. Se inscreva no canal pra próximos vídeos assim, tá? E... Esse vídeo é basicamente pra ajudar vocês. O nome do jogo vai estar na descrição aí, tá? 3D Eye Trainer, tá, mano? Então, mano, vai na boa, rapaziada. Tenta jogar o jogo aí e tenta fazer a boa. Demorou? Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu, falou e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho